Olá meus amigos, eu estou passando por deixar uma palavra, uma palavra forte para os irmãos Eu quero falar sobre a trindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eu vejo algumas pessoas falarem, pessoas conhecidas que eu conheço Que não aceitam Jesus ser um Deus, que eles falam, um Deus menor Eles falam que Jesus é o próprio Deus Mas a Bíblia, a palavra inteira, sempre Jesus conversou com Deus, o Criador do céu e da terra Eu não estou aqui para trazer uma religião, não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus Porque como uma família, um filho, um pai tem um filho Por que Deus não poderia ter um filho? E por que Jesus não poderia ser um Deus também, mas um filho de Deus que é menor Que está abaixo do Criador do céu e da terra? Por que muitos falam que não querem deixar Jesus ser o filho? Por que eles querem que Jesus seja o Pai? Eu quero ler aqui, quando Jesus estava indo para ser crucificado Até tem uma passagem que Moisés queria ver Deus E ele falou assim, se você me ver, você não pode me ver Você não pode ver, então o homem nunca pôde ver Deus Nem os pregadores, os servos de Deus, mais próximos de Deus Aqui em Mateus 26, 29, quando Jesus estava perto da crucificação na noite Ele falou assim, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando Dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres Então Jesus está falando com Deus, está falando com Jeová Que é o Criador do céu e da terra, que é o nome de Deus, é Jeová Que é o Criador do céu e da terra Jesus Cristo, está falando com Deus O Pai, Jesus é o filho Jesus não tem o poder de Deus E ele também não se agrada também da pessoa pôr ele no lugar de Deus Estou aqui para pregar, eu não posso falar o que não está no meu coração Às vezes eu posso até perder amigos, pessoas que são próximas Que pensam que é diferente Mas a Bíblia inteira está relatando Que Jesus é o filho de Deus E quando ele vai e fala assim Eu vou para que eu possa enviar o Consolador, que é o Espírito Santo O Espírito Santo é a força ativa de Deus aqui na terra Nos ajuda, então é Pai, Deus Jeová, Filho de Jesus Cristo e o Espírito Santo Deus Pai, Criador do céu e da terra, Jesus Filho e o Espírito Santo E a Bíblia inteira está relatando Quando Jesus foi ressuscitar José, não foi da vontade de Deus, não ressuscitou Se ele fosse o próprio Deus, como que ele ia pedir e fala assim Que você refetou a vontade, não a minha Não tinha ressuscitado se ele fosse Deus Agora, tem pessoas que falam, não, mas não aceito Jesus, ele, umas quantas amizades assim Até tipo, relacionamento assim Tipo, estava conhecendo a pessoa Mas a ideia não batia, mas eu não estou aqui para debate Tipo assim, se a pessoa quiser comentar no vídeo, pode comentar Mas eu não estou aqui para debater Esse aqui é o Espírito Santo que fala comigo Desde pequeno eu vejo Como tem igual aqui Eu tenho um pé de maracujá aqui em cima da casa Aqui no prédio Está lá a família, está Chocou lá o passarinho O passarinho está o pai A passarinha, a mãe E os dois passarinhos pequenininhos Então o casal lá Mais cedo, agora é uma hora da meia-noite Mas mais cedo eu estava lá em cima Eu olhei assim, estava o casal assim E os filhos Então os animais tem o filho Tem o pai, tem o filho Agora, por que que Deus não pode ter um filho? Por que que Jesus tem que ser o próprio Deus? Não, estou falando isso aí sobre tipo Pessoas às vezes que me questionam Porque eu tenho esse posicionamento E não é religião É independentemente de religião Desde novo, desde criança Eu sempre tive essa convicção Eu assisti filme de Jesus Jesus falando com Deus Entendeu? Desde criança Agora aqui, ó Vou falar mais uma palavra aqui, ó Quer ver? Lucas, aqui, ó Lucas 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 22, 34, diz assim, ó E dizia Jesus Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem E repetindo as suas velhas É aqui Então aqui Jesus pede perdão pra Deus Porque eles não Falando assim, o ser humano lá, né Estava fazendo coisa que não agrada a Deus Então Deus fala assim Perdoe, pai Eles não sabem o que fazem Então, é claro Na Bíblia inteira Que Jesus É maravilhoso É o filho de Deus Aí tem gente que fala Mas ele não é um Deus menor Não é isso Ele é o filho de Deus É lógico que ele não tem o poder de Deus Deus é o criador do céu e da terra Deus criou Jesus Jesus é supremo Filho de Deus Teu pai é uma hierarquia Deus pai e Jesus filho Eu amo Jesus Eu estou mal Eu falo, meu Jesus Mas por que a pessoa Muitas pessoas não aceitam Que Jesus seja o filho Jeová, Javé Criador do céu e da terra Jesus filho É muito simples Deus tem um filho Maravilhoso Que vem aqui na terra Pra nos salvar Ele enviou seu filho A palavra fala Deus enviou seu único filho Unigênito Como que Se ele fosse Se Deus fosse Jesus Como é que ele ia enviar ele mesmo Jesus Deus não vem aqui na terra Deus ele vem a hora que ele quer Mas a pessoa Não vai ver Deus nunca Essa é a palavra que eu tenho hoje Tenho amigos Pessoas que Pensam diferente Mas eu não posso mentir Porque Deus fala comigo Eu sou batizado com o Espírito Santo Eu sou tocado Eu não posso estar fora Da palavra de Deus Então é isso E eu sempre vou estar falando Sobre esse tema Que eu não posso fugir desse tema Porque é uma missão Que eu tenho aqui Nessa terra aí De estar pregando o evangelho E levando A verdade aí Porque tem que ser dita Então fiquem com Deus aí No nome de Jesus Fiquem com Jeová Deus Porque ele está Na palavra fala que Deus gosta de ser chamado pelo nome E o seu nome é Jeová